O maior desafio do programa vai ser trazer a geração da internet de volta pra televisão. Eu tenho ouvido muito isso. Mas eu já sabendo, já me adiantando, eu preparei um plano pra ensinar essa galerinha jovem o quanto a TV é incrível. Vamos ver. Pode vir sentando aqui. Obrigado por vocês terem vindo, tá? Ih, coisa boa! Então, eu trouxe vocês aqui hoje pra falar sobre o meu novo programa. No YouTube? Não, então. Na televisão. Na televisão? Pois é. É por isso que tá todo mundo aqui, pra eu explicar pra vocês o que que é televisão. Tá? Que daí vocês pegam o quê? Essa palavra e passa adiante. Então, o que que é? Sabe quando você tá, assim, na sala e seu pai tá sentado, de repente, no sofá, olhando pra parede? E que na parede tem um troço preto na tela? Isso é que é televisão. Nossa! Hein? Que legal! Bonito. Ó, pode tirar foto. Aí, aqui, passam as imagens. Ah, é tipo um tablet gigante. É! Pode ser. Só que não dá pra levar pra lugar nenhum, fica preso na parede e liga na tomada. E vamos focar na televisão. Como é que a gente liga? Você vai ligar a televisão como? Com esse mouse, que a gente chama de controle remoto. E aí, ó, você aperta aqui e ligou. Realmente é um grande sucesso mundial. Quem tá indo aonde, amor? Que eu registrou, que estressa. Não, não é touch, não. Não vai quebrar, meu amor. Senta ali que vai quebrar. Ô, tio. Como é que eu faço pra ver outros programas que tão passando na Record? Record. Record. Isso. Record. Record. Então, não faz. Mas a gente quer ver o seu programa. Isso. Vai ver o meu programa. Agora? Isso, que vai passar já, já, meia-noite. Não é agora? Dá pra ver agora, em nove horas. Ah, tá. Agora. Ah, legal. Tem que passar e você vê. Tem que deixar na Record e ir assistindo. Ah, legal. É, né? É. Mas tem que... Gente, não se concentra, não. Não vamos perder a atenção. Oi? Gente, vamos ver aqui? Olha pro tio aqui. Ó, se assistir o programa, eu sigo de volta, hein? O que é aquilo ali na TV? É um pokémão? É um pokémão. Pokémon, pokémão, pokémão. Isso. Pokémon? É um pokémão? Dá pra capturar? Peraí. Que isso? Peraí que pega pelo celular. Isso aí é maldade. Aqui, ó. Peguei um Porsche raríssimo. É um hétero? É um Porsche hétero? Não, esse não tem.